Boa, boa tarde! Boa tarde, meu povo! Você não tá aparecendo? Sou eu. Não, é você? Hoje eu sou que vou dar aula. Ah, é você que vai dar aula hoje! Vocês pegaram a máquina de costura? O Alan vai dar aula hoje? Por isso que vocês estão vendo a minha cara larga aqui na televisão? Mentira, gente. Quem vai dar... Mentira não, brincadeira. Quem vai dar a live é a Dayana, já vou mudar pra vocês, antes que vocês mudem de canal, né? Não é canal, é rede social! Ah, que seja depois! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Segunda-feira aí, dia já bem agitado, não sei quem viu, hoje já teve aula lá no ateliê na TV com o Dotan. Então tá gravadinha lá na rede social deles, a gente vai colocar também no YouTube pra vocês. Nós fizemos essa bonequinha fofa aqui, ó, ensinei a fazer esse cabelinho. Moleza de fazer, dá pra fazer com o Microsoft, dá pra fazer com outros tecidos, então corre depois lá pra assistir e aprender direitinho. Pra quem não me conhece, eu sou a Dayana Carlson, ateliê coração de pano, um ateliê aqui cheio de amor e carinho, né? É um espaço que Deus me deu, me presenteou pra poder trabalhar junto com vocês, é uma oportunidade que eu tenho grande de poder falar com vocês. Então quero aí te pedir pra você compartilhar, pra que a gente possa alcançar mais pessoas nessa tarde. Essa é a nossa tarde da melhor idade, enquanto tiver quarentena, estamos aqui juntinho com vocês, sempre no final da tarde, entre 5 e 6 horas da tarde aqui, sempre pra fazer uma peça rápida, fácil, bonita, e que aí também com uma palavra, pra abençoar tua vida, um momento gostoso, tá bom? Então convida alguém que não tá tão legal, convida alguém que tá muito legal, convida quem você quiser pra tá juntinho com a gente aqui. Hoje nós vamos fazer um coração, bem rapidinho, um coração no palito, bem rapidinho de ser feito, vou te dar algumas sugestões, dia das mães tá chegando, então pode ser uma lembrancinha, um mimo que você pode fazer e deixar aí pra mamãe, pra vovó, pra titia, né? Nem que seja pra fazer uma foto e mandar, ou mandar pelo correio, com um recadinho, com um bilhetinho, né? Uma coisa pequenininha, leve, enfim. O que importa são pequenos gestos, né? Então vou pedir pra ela me falar quem tá aí já. Ixi, somos 340 pessoas. Ana Gambeiro, boa noite, eu vi que a Ana tava lá com a gente. Boa noite, Ana. A Neuza, a Neuza o quê? Neuza Vieira, Eliane Cavalcante, Maria Aparecida, Simone Mantello, Glaucia Azevedo, sempre com a gente, é firme e forte, Maria Afra, Sina Vieira. Boa tarde, daí assisti você no Ateliê na TV e você sempre arrasando. Vocês gostaram? Lorena botou cabelinho show aqui, gente, quem não viu as bonequinhas? Ai não, mocinha. Só foi mostrar, ela queria cair. É cabelinho show que você ensinou, boa tarde, você estava linda no Ateliê na TV, Tereza Pereira botou boa tarde, muita, muita gente. E aí, gente, já o 330 aqui com a gente. Bora compartilhar essa live? Precisa compartilhar, né? A forma de ajudar a gente aqui é compartilhando, tá bom? Bora compartilhar a live aí com todo mundo, manda no seu grupo do WhatsApp, manda, faz uma, como é que o nome, gente? Aquela sala de vídeo que tem agora, você clica aí embaixo, ó, compartilhando uma sala de vídeo, bora convidar mais gente pra estar juntinho aqui com a gente, tá bom? Bom, eu gosto sempre de começar com uma palavra, nesse período da quarentena, muitas coisas acontecendo, muitas notícias ao mesmo tempo, eu acho que a gente nunca teve tanta informação, tanta notícia ao mesmo tempo e tanto tempo pra consumir tudo isso, né? Porque a gente tá em casa. Então, eu quero ler um trechinho da palavra de Deus com vocês, tá? Quem puder pegar sua bíblia aí, nós vamos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios foi Paulo que escreveu, carta que ele escreveu para os Coríntios, povo da cidade de Coríntios, povo da cidade de Coríntios, 10, versículo 13, diz assim, diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Gente, não tem nada que Deus permita que aconteça com a gente, nada, que a gente não consiga suportar. Mas esse suportar aqui, não é o suportar porque você vai ser uma grande mulher, eu sou uma grande mulher, ou você é um grande homem, ou nós somos pessoas muito fortes, muito cheios de fé. Não é por isso. Deus está falando aqui, é uma promessa dele, que toda vez que viesse alguma situação difícil, junto, ele enviaria o escape, o sustento, né? Então, e isso vem dele, isso não é que está em você, isso está nele. E ele nos daria isso. Então, em momentos difíceis, de tribulações, que a gente não entende o que está acontecendo, que o nosso coração fica angustiado, fica temeroso, é normal. Aqui não diz que você não ficaria assim. Aqui diz que nós teríamos muitas aflições, e aflições são coisas que a gente sente, né? Aflição é algo nosso, em relação a alguma coisa. Mas aqui diz que Deus está pronto para nos dar o escape, e nos dar a força necessária. Talvez no meio de tudo isso, a sua mente seja tão tomada, seja tão atribulada, que você não consiga perceber. Mas creia e saiba, que não é na sua força, não é na sua forma de enxergar, não é no seu entendimento, tem coisas que você não vai entender, e eu não vou entender, e está tudo bem, porque nós somos humanos. Mas confiamos em Deus, que é soberano, que definiu todas as coisas sobre a terra, que definiu o nosso nascimento, o nosso dia final, que decidiu aí a criação do mundo, aquilo que aconteceria em cada etapa desse mundo aqui. Então nós precisamos entender, que nós não precisamos entender tudo. Tenha isso no teu coração. Pega o teu coração, quando ele estiver angustiado, porque você não entende, entrega para Deus e fala, Senhor, me faz suportar isso, me dá paz, que excede todo entendimento, muda essa minha forma, de querer dominar, controlar todas as coisas. Porque a gente é assim, a gente quer ter o domínio de tudo, a gente quer ter o controle de tudo, a gente quer saber o que vai acontecer, e nem sempre a gente vai ter esse controle, esse domínio, gente. E nós precisamos então confiar em Deus, entender que Ele vai nos garantir condições de passarmos e suportarmos, tá bom? Prova disso é que, tem gente passando pela mesma situação que você, de forma diferente. Tem gente passando de forma pior, e tem gente passando de forma melhor. Todos nós vivemos isso, todos nós estamos vivendo a mesma situação. Então, o que é de diferente em cada um? Eu sei que, para eu passar por tudo isso que está acontecendo, eu preciso cada vez mais da presença de Deus. Eu preciso cada vez mais estar pertinho de Deus, deixar o Espírito Santo dEle tratar o meu coração, consolar, tirar a minha ansiedade, e eu preciso também fazer escolhas todos os dias. O que eu vou ver? Será que eu vou me alimentar de mais notícias o dia inteiro? Ou eu vou procurar ler e entender aquilo que me traz esperança? Né? Ou eu vou procurar ver outras coisas nesse dia? E vou alternar? Eu não estou falando que a gente tem que ser alienado, gente. Alienação também não resolve nada, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando, é que se o seu coração está angustiado, você não está conseguindo passar por isso bem, faça escolhas. Escolhas. Bota uma música para tocar, para cantar, cante um hino de adoração a Deus, cante uma música que fale de Deus, assista um filme, você está em casa, tem vários filmes bacanas, até filmes que falam de fé, tem vários, coloca lá na Netflix, pesquisa lá, filmes cristãos. Assista alguma coisa que vai edificar a sua fé. Vá ler a Bíblia, vá ver quantas histórias, quantas situações difíceis que Deus já operou, e já agiu, e já livrou, e já transformou, e fez algo novo. Tá bom? Então, o meu encontro com você, é para sempre ter um momento de uma palavra de fé, uma peça, e no final a gente faz uma oração. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa aulinha agora. Vou fazer um coração com vocês, bem facinho, e que dá para você aí, usar aí um monte de coisas. Mas eu quero saber quem está aí. Conta para mim, Alain. Silvia chegando agora, já chega agora, Silvia, compartilha essa live. Tá bom? A Marilza falou a verdade, a Ana Fátima bateu palma aqui, botou super, a Eliane Cavalcanti, amém. Semana passada a gente esteve um pouco ausente desse momento, porque teve a noite, sete horas, tinha workshop. Falar nisso, quem perguntou já voltou lá para o site workshop. Mas agora a gente está aqui firme e forte, entre cinco e seis horas a gente entra, com a nossa melhor idade, que são todas as idades, não é isso? Sim. Ai. Gente, eu estou tirando um pedacinho de tecido, você vai fazer isso com o retalho que você tem aí na sua casa, tá bom? Quem viu aí a live da Terena TV, diz para a gente o que vocês acharam. A Day está aprovada com esse cabelinho de... Que cabelinho? Microsoft aqui, gente. Ah, o cabelinho da boneca. Eu recebi uma mensagem para o pessoal, olha que bom, porque está acabando a lã de casa. O que vocês acharam? Fala para a gente. Meninas, nós vamos precisar de um retalhinho, tá? Você vai pegar aí na sua casa um retalho. Estou pegando aqui o tecido mais lindo do mundo, cor de rosa, que eu nem vou te falar, que é da bonecaria do coração. Tecido lindo. Não, agora eu não posso comer, se for comendo. Depois eu tomo. Ó, tecido de rosa aqui, com umas florzinhas, pode ser o tecido que você quiser, tá bom? Aí, eu vou pegar o molde, vocês vão pegar qualquer molde de coração que vocês tenham, gente, qualquer molde, tá? Pode baixar na internet, pode desenhar a mão livre, eu vou usar a reguinha aqui, que me facilita. Pelo direito, eu vou fazer, tá? Então, pelo direito, eu vou pegar a minha caneta fantasma, e aí eu vou riscar um coração aqui. Vou dar um super zoom aí. Enquanto isso, eu vou falar alguns recados. Quarta-feira, 10 horas da manhã, vitrine online. Já estamos preparando umas novidades, né, amor? Vai ter caixinha de mimo, lembrando que são 50, gente, não dá pra ser mais que isso. Ó, a Agatha que me perdoe, fala. Você marcou aí. Desenhei aqui um coração, pelo lado direito, ok? Agora, eu vou fazer o seguinte, vou na máquina, deixa eu pôr minha bebê aqui, essa aqui é a minha bonequinha, que vai pro ateliê na TV, deixa eu pôr ela aqui. Vou pegar aqui, ó, vou na máquina de costura, e vou costurar em cima do risco, tá? Em cima do que você riscou? Em cima do que eu risquei. Vamos lá, vou ler algumas mensagens, quando você costura. A Elayne falou que viu. Diana, palavras lindas e verdadeiras. Marileide, vi e amei. Maria Loyola, não dou boa tarde. A Marcia botou, deve ter sido lindo o work da mãe. Quem participou e quiser falar com a Marcia, como foi o work da mãe, e divide aí com ela. Fofurinhas da Jane amou. A Agatha disse, esse cabelinho foi sucesso. Adorei. A Fofurinha da Jane falou que apaixonou. Claudio Início adorou. Glaucia Zévedo amou tudo. Cleide botou, eu vi ótima, como sempre perfeita. A Cleide está entrando naquele grupo de clientes suspeitos, entendeu? Tem um grupo de clientes que são suspeitos. Estava lindo, cabelinho maravilhoso. Por que? Senão a Cleide vai ouvir aí. Eu sempre estou elogiando. Suspeita igual mãe. Mãe não é suspeita para falar de filho. Linda boneca, amei. Ela é linda. A Vera botou, adorei essa guerreira rasa em qualquer lugar. falando de você. Amei a ideia. Dani Barbosa colocou. Ó, gente. Costurei no risco, tá bom? Depois de ter costurado no risco, só vou tirar um pedacinho aqui que eu costurei errado e aí eu precisei consertar. Enquanto isso, o Alan vai lendo aí as meninas que estão. Gente, eu vou fazer uma live. Eu e o Alan estávamos conversando. só de nomes. Só para dar oi. Porque algumas meninas ficam magoadas porque a gente não fala o nome. A gente não, né? O Alan não fala o nome delas. Bota a conta só na minha conta. Mas é você que está desse lado, lendo. Ele não consegue, gente. Primeiro, que às vezes não aparecem os nomes. Eu já provei para dar e consegui provar várias vezes que tem um comentário. Passa o segundo. Quando acaba a live entre um e aquele e outro comentário, entra três, quatro. Então não são todos que aparecem para mim. Mas a gente vai fazer uma live só de nomes para todo mundo ficar feliz. Marcela botou Gostei demais do cabelinho da boneca. Outra opção. Obrigado pela ideia. Soraya, a tia Soraya botou Assisti e amei. A Lorena, eu vi e amei. Parabéns. Obrigado por mais essa ideia técnica linda. Ficou legal, né, gente? Também gostei muito do resultado. Vou até fazer uma... Vamos chamar de coleção, mas eu vou fazer um trio. Um trio bem legal com essa ideia. Um trio de meninas. Menino também. Tem que fazer um cabelo de menino. Menino também. Vou fazer um trio bem legal com essa ideia de cabelo. Eu vi a live e a Day como sempre com surpresas maravilhosas para nós. A Marley colocou. Pronto. A Gisele já baixou o molde. Já baixou? Quem já baixou o molde, fala onde está, porque eu vi muita gente dizendo que não está achando molde. Eu vou colocar aqui na página também, gente. A gente vai colocar aqui também. Então, para todo mundo poder ter acesso. Quem não achar lá... A Agatha disse essa lembrança de 50 que nos magoa. Aí dá uma risadinha. É, Agatha, mas não dá em tempos que a gente está vivendo. Não dá para fazer muita coisa. Aí nós vamos fazer o seguinte. Costurei. Não sei se dá para mostrar aqui. Costuradinho, bem bonitinho em cima do risco. Então, costura com capricho. Você vai pegar uma tesoura de picotar. A tesoura de picotar fica mais bonitinho. Mas se você não tiver, você faz com a tesoura comum. E vai cortar em volta. Essa tesoura de picotar aqui é ótima. Mas eu não sei se tem no site ainda. Regina botou como faço para adquirir o molde da mãe. Eu pedi para liberar o projeto já para vocês. Mas se quiser o workshop, ainda pode comprar o work. A gente coloca você lá, você assiste as aulas e tem o projeto. Muita gente está aqui dizendo que foi excelente. Muito bom o workshop. Amei, amei, amei. Sinal que as aulas e as técnicas são boas. Ó, cortei com a tesourinha de picotar, tá? Sei que talvez você saiba fazer isso aqui com o pé nas costas, mas, né, faz aí já anos. Mas é só uma desculpa para estar aqui juntinho com você, tá bom? Depois dele costuradinho assim, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui na parte de trás. Vou escolher essa partinha como a parte de trás. Vou deixar a parte da frente que tem essa flor bonita aqui centralizada para frente e vou escolher a parte de trás aqui. Vou dar um pique com a tesoura. Um pique pequeno, tá? Michelle, a meu nível foi ontem. Fiquei feliz de receber o parabéns de vocês. Parabéns mais uma vez, Michelle. Carol, você pode pegar um enxedor pequeno para mim, por favor? Sério. Rapidinho. Aí nós vamos pegar plumante. e nessa hora aqui vai uma dica que eu quero te dar. Você pode... Esse. E um cheirinho, um... Alain, cadê? Alain, não consegui fazer o work da mamãe. Se eu comprar agora para entrar no molde, vai estar lá para mim poder usar? Sim. Sim, Roseli? Por isso que eu falei que vale muito a pena comprar o work, gente. Porque o projeto é R$27,90. O workshop sai por R$69,90. Você vai fazer ela toda comigo, passo a passo. Ó, vou pegar o meu plumante. Eu posso borrifar aqui o cheirinho no plumante, tá? Hum, cheirinho bom. Esse aqui é o da bonecaria. Tá entendendo? É. É, o bonecaria. Não, não. Ó o outro. É que nem você faz comigo. Cabeça. Você pode borrifar assim ou você pode fazer, sabe o quê? Você pode pegar um pote, um potinho, borrifar, pegar sagu, sabe aquelas bolinhas de sagu? Borrifar no sagu, deixar ele fechadinho num saco e deixar... Um pouquinho de molho, né? Tem que ficar um restinho já... É, então. Põe o sagu, borrifa lá bastante, deixa fechadinho num saco ali por uns dois dias num lugar escuro, tá? Depois você enche aqui com plumante e põe algumas bolinhas do sagu. O sagu, o que ele vai fazer? Ele vai absorver a essência e ele vai concentrar uma quantidade maior do que você só borrifar no plumante. Então, ele mantém o cheirinho por mais tempo, tá bom? E aí, você pode dar de presente pra alguém, né? Pode... Aqui eu vou fazer um palito, mas você pode pôr uma alcinha, fazer um sachê pra pendurar no cabide. Pode fazer maior e pendurar nas portas dos armários. Eu tenho pendurado na porta do meu armário em casa. Eu gosto muito de corações, né? Por isso, coração de pano. No armário do quarto e no armário do... Lá onde você bota as toalhas de banho. Isso. Eu tenho um armário só de toalhas de banho que fica no corredor e aí eu pôs... Não é maçaneta, né? No puxador. No puxador eu coloquei. Alain, printei a tela da live de hoje com 1.200 pessoas e voltei a enviar. Amei. Obrigado pelo molde, Jane. Colocou do rio. Obrigada, Jane. Manda pra gente, por favor. Hoje tinha muita gente. Tinha 1.200 lá no Instagram. Tinha 300 e pouca lá no... 240 no Instagram. Não, é. 1.200 no Face. Não fez isso. A Cintia tá perguntando cadê o certificado do Orque das Mães. Vamos liberar a Cintia. Hoje é segunda-feira, então a equipe voltou, né? A trabalhar. Então a gente tá pondo as coisas no lugar por causa do movimento de final de semana. Em breve vocês terão lá o certificado, tá? A Agatha já tá botando aqui pra vocês. A Agatha é top. Já tá botando aqui o link do molde da bonequinha que a Day deu, gente. Aproveita aí. Obrigada. Quarta-feira, preparando lançamentos, preparando novidades, uma aula dica especial. Vai ter muito, vai ter a caixinha de mimo, vai ter novos kits que a gente já preparou, começou a preparar hoje. Então, ó, tô enchendo, cheguei aqui no finalzinho, aí a gente enche no sentido contrário, ó, pra encher bem o biquinho dele aqui. Somos 550 pessoas juntos aqui, muito obrigado por você estar junto com a gente. Quem não conhece, nós somos do coração de pano e fico o convite aí pra você compartilhar essa live. Ó, gente, e o coraçãozinho já está cheinho aqui, ó, bonitinho, tá? E aí, qual é a ideia? Pegar agora um palito, não tem a abertura que eu fiz? Ó, a abertura foi bem pequenininha, tá vendo? Não dá nem pra ver direito. Dá nem pra ver aqui, ó. Vou encaixar o palito, a parte que não tem ponta aqui, e vou colar. Duda Dias mandou um beijo. Duda, quanto tempo, Duda? Saudade de você. Quanto tempo eu não vejo a Duda? Não, não vejo a carinha da Duda aqui. Ó, no palitinho. Aí eu vou pegar aqui uma fita, cadê minha fitinha? Minha fitinha, minha fitinha. Lembrando, quem fizer o coraçãozinho hoje, pôs a live, já compartilha no bate-papo pra gente ver. Todo dia de noite, a gente senta no nosso sofá, bota a esquerda pra cima, então, na nossa cama, e começa a provar as publicações lá do bate-papo. Então, posta lá que a gente gosta de ver, né amor? A gente vê. Ó, gente, faz um lacinho. e vou colar aqui, ó. Fiz um lacinho, deixei a perninha bem caída e vou colar. ó, e aí o que você pode fazer? Você pode pegar, escrever um bilhetinho, grudar aqui nesse cabinho e mandar esse palitinho aí de presente pra alguém, de repente pra sua mãe, pra vovó, pra uma tia, pra uma amiga, né? E isso aqui a gente pode usar, por exemplo, num vazinho com flores pra lembrar de alguém especial que presenteou a gente, deixo num cantinho. Eu tenho um, eu tenho um, uma garrafinha cheia desses coraçãozinhos que eu fiz. Fiz não, eu ganhei. Da Cintia. Hum, Talita. Da Talita, isso. Da Talita. E... Aí foi na viagem que nós fizemos dentro do Gonçalves. Um abraço aí, Talita. Ela tá aí? Não sei, mas ela sempre acompanha a gente. Ela sempre acompanha. Eu tenho esses corações que ela fez pra mim, até hoje fica num vazinho, numa garrafinha de vidro. Então são assim, são coraçõezinhas assim, você pode fazer super coloridos, pode fazer todos do mesmo tom, tom sobre tom, aí fica por sua conta e sua criatividade, tá bom? Gostaram da ideia? Me conta aí o que você achou. É... Calma aí, tá aqui a mãe da Ana Cal, será que você poderá fixar o link? Eu não tô com o link aqui pra fixar. Mas depois eu, a Délia vai liberar o molde aqui. Que legal, então vocês viram pro Necorana que eu fiz, amei fazer. Denise, nós vemos, nós olhamos tudo, porque nós que aprovamos. O que acontece é que a gente não consegue comentar. Então a gente aprova, depois passa na nossa timeline, a gente curte, comenta, não consegue comentar. Então a gente, né, ali quando libera, ali não dá pra comentar, gente. Então tem que liberar e depois quando volta na nossa timeline que a gente pode comentar. Entendeu? Mas eu vi sim muitas bonecas orando lá. Muitas. Boneca agora do workshop, muitas meninas fizeram, não é isso? Sim, muitas mamães filhinhas. Então fala aí pra mim, lê pra mim os comentários delas. Acabei de fixar o comentário do Tons da Fazenda que tem o link aqui do... Aprendeu a fixar comentário? Tô aprendendo. Tô aprendendo. Um dia eu fico profissional. Fica top. Um dia ele fica top. Então, ó, essa é a ideia. Gostaram? Uma dica rapidinha só pra gente passar um tempo juntas aqui. Tá bom? Então vamos orar? Então vamos tirar um tempinho aí na sua casa e eu aqui do ateliê. Fecha os teus olhos e a gente vai orar. Vamos falar com Deus, né? Porque ele pode todas as coisas. Basta uma palavra dele. Nada fugiu. Nada, nada, nada a gente fugiu do controle de Deus. Paulo diz. Paulo, em um dos momentos lá difíceis que ele tava passando, Paulo disse assim que nenhum fio, nenhum fio da cabeça dele, né? Ou da cabeça de qualquer um cai sem que Deus saiba e sem que Deus permita. Então nós precisamos assumir a nossa posição de seres humanos e não de deuses. Nós não temos o controle, nenhum domínio, nem a sabedoria de nada, gente. Nós precisamos assumir o nosso papel de dependentes de Deus. Né? Entendendo que Deus é soberano e que ele é bom. Ele é bom. Tá? Ele é bom. Tem um ditado, um ditado, não, uma história que eu gosto muito e que exemplifica muito bem isso. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Ah, sim. Dizem que tinha duas pessoas, né? E aí estavam ali dentro de um cabeleireiro. E de repente, do lado de fora, passou um moço com o cabelo assim, muito mal cuidado. Muito mal cuidado. Sabe? Um cabelo assim, mal tratado, sujo, com aquela aparência de cabelo, de cabelo sujo mesmo, sabe? Com bicho, sabe? Uma coisa, uma situação bem, bem difícil. E, mas era um moço comum que tava passando, mas que tinha o cabelo daquele jeito. Segundo a história, tá, gente? E aí aquele moço vira pro cabeleireiro e fala assim, nossa, olha que absurdo. Olha que absurdo. Como é que pode, né? Um cabelo desse jeito, como é que pode? E ninguém faz nada, né? E aquele moço indignado porque aquela pessoa tinha uma aparência de sujo, ela incomodava onde ela chegava ali por causa daquele cabelo. E aí aquele cabeleireiro vira, cabeleireiro não, barbeiro vira e fala assim, que não é por falta de cabeleireiro ou de barbeiros, aquilo era uma escolha da pessoa tá passando por aqui. E quando a gente pega essa analogia, a gente traz pro mundo, é a mesma coisa. Quanta maldade no mundo. Por que tanta maldade no mundo e tantas coisas acontecendo? Não é por falta de Deus, mas é porque as pessoas não querem ir até Deus, né? Elas não querem o que Deus direcione, o que Deus diz na sua palavra que é santa e verdadeira. Elas rejeitam, elas querem seguir os seus cursos de acordo com os seus próprios entendimentos, com as suas próprias visões, né? E com aquilo que elas, muitas das vezes, acham que é certo. E não importa se elas estão machucando alguém ou não, desde que o que ela pensa seja certo. E por isso que a gente vive muitas coisas difíceis nesse mundo, né? Não porque Deus não existe ou porque Deus não cuida do mundo. Deus é soberano e está acima disso tudo. Mas porque muita gente não quer, mas aqueles que querem, Deus ali se manifesta de grande forma, tá bom? Então fecha os seus olhos aí que eu quero orar juntinho com você. Ora comigo nesse momento. Vamos falar com Deus. Você fala daí e eu falo daqui. A Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos em nome dele, ali ele estaria. E a gente está pela internet, né? Então vamos lá. Senhor, eu quero te louvar. Deus te agradecer por esse dia. Bem dizer o teu nome aqui nesse lugar, Senhor. Através desse canal, Deus. Eu não sei quem está me assistindo, Senhor. Não conheço, Senhor, as pessoas, Deus, mas o Senhor conhece cada uma pelo seu nome, Senhor. Deus, a tua palavra diz, ó Deus, que antes que elas viessem a existir, Deus, tu já conhecias, ó Deus, no interior do ventre da mãe delas, ó Deus. Senhor, a tua palavra diz, ó Deus, que nos dias de hoje, Deus, ainda que a palavra nem tenha chego, Senhor, a boca de cada uma delas, ó Deus, tu já sabes, ó Deus, o que elas irão dizer, Senhor. De tão profundo, Senhor, que o Senhor nos conhece, ó Deus. O Senhor nos conhece pelo nosso nome, Senhor. Nós não somos mais um, Senhor, aqui nessa terra, Senhor. O Senhor é um Deus que é pessoal, Deus, que tem um propósito de vida para cada ser humano que nasceu nessa terra, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que tudo aquilo que impede, Senhor, os nossos ouvidos de te ouvir, Senhor, o nosso coração de buscar a ti, Senhor, tudo, Senhor, que confunde a nossa mente, Deus, às vezes até nos fazendo duvidar, ó Deus, da tua grandeza, Senhor, e da tua bondade, Senhor. Deus, que isso seja destruído, Deus, pelo poder da tua palavra que diz, Senhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o temem. Senhor, esta é a tua palavra a nosso respeito, Senhor. Deus, Deus, nós não nem conseguimos entender o que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a depender de ti, Senhor, porque o Senhor é Deus, Pai. E nós somos dependentes, nós somos humanos e limitados, ó Deus. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a nos colocarmos, ó Deus, no lugar de filho, Senhor, aquele que depende do seu pai. Como uma criança depende do seu pai, Senhor. Que assim sejamos nós, ó Deus, na tua presença, Senhor, e neste mundo, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, naquilo, Senhor, que para a gente é tão difícil, Senhor. Não entender o amanhã, não entender o hoje, não saber como agir. Que o teu Espírito tenha liberdade sobre as nossas vidas e o nosso coração, Senhor. Pedimos que o Senhor tome a nossa mente, Senhor, e nos direcione, Senhor. Deus, pedimos, ó Deus, que haja paz, Senhor, na nossa casa, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, Senhor, nos nossos sentimentos, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito, Senhor, abunde, Senhor, aonde nós estamos, ó Deus. Pedimos que tenhamos, ó Deus, palavras de esperança, Senhor. Porque foi assim que o Senhor nos ensinou, ó Deus, a falar, ó Deus, das boas novas, Senhor. A falar, Senhor, anunciar, Senhor, as boas novas para este mundo, ó Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém, gente. Obrigado pela sua companhia. Fala. Amanhã temos de novo o nosso encontro aqui, não é isso? Amanhã às 5, de novo o nosso encontro aqui. Entre 5 e 6 da tarde, gente. Amém. E quarta-feira? Quarta-feira tem que ir online às 10 horas da manhã, tá bom? Então, sempre uma dica para você e um atendimento mais personalizado aqui na lojinha do Coração de Pano, gente. Essa é uma forma que a gente encontrou. Nossa loja está fechada, né? Para atendimento ao público, mas essa é uma forma que a gente encontrou de poder te atender aí de uma forma mais pessoal. Então, ela dá uma volta pela loja, mostra o que a gente tem. A gente sempre faz uma promoção, uma brincadeira, uma demonstração, tá? Sorteio. Um sorteio. A ideia é estar mais próximo com vocês, né? Porque eu não posso receber vocês aqui, infelizmente, mas a gente está por aqui mais próximo desse jeitinho, tá bom? Beijos no seu coração, fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, gente.